Coragem pra vencer Coragem pra vencer A cada amanhecer É uma nova chance Que acabou de nascer Jesus é o poder Nem sempre é só lazer Esteja preparado Pro que possa acontecer Mas não vem na falsidade O que eu nunca vou da base Aprendi Que a vida se resume em duas fases Quando tu te vê embaixo Mantenha a disciplina Mas não perca a humildade Quando tu chega lá em cima Mas não vem na falsidade O que eu nunca vou da base Aprendi Que a vida se resume em duas fases Quando tu te vê embaixo Mantenha a disciplina Mas não perca a humildade Quando tu chega em cima É Coragem pra vencer A cada amanhecer É uma nova chance Que acabou de nascer Jesus é o poder Nem sempre é só lazer Esteja preparado Pro que possa acontecer Coragem pra vencer A cada amanhecer É uma nova chance É uma nova chance Que acabou de nascer Jesus é o poder Nem sempre é só lazer Esteja preparado Pro que possa acontecer Coragem pra vencer Coragem pra vencer Coragem pra vencer A cada amanhecer É uma nova chance É uma nova chance Que acabou de nascer Jesus é o poder Nem sempre é só lazer Esteja preparado Pro que possa acontecer Então vem Mas não vem na falsidade Porque eu nunca vou da base Aprendi Que a vida se resume em duas fases Quando tu estiver embaixo Mantenha a disciplina Mas não perca a humildade Quando tu chega lá em cima Mas não vem na falsidade Porque eu nunca vou da base Aprendi Que a vida se resume em duas fases Quando tu estiver embaixo Mantenha a disciplina Mas não perca a humildade Quando tu chega lá em cima Coragem pra vencer, a cada amanhecer É uma nova chance que acabou de nascer Jesus é o poder, nem sempre é só lazer Esteja preparado pro que possa acontecer Coragem pra vencer, a cada amanhecer É uma nova chance que acabou de nascer Jesus é o poder, nem sempre é só lazer Esteja preparado pro que possa acontecer Então vem, vem legal irmão no cacau É isso aí, bochecha Jesus é o poder, neguinho Coragem pra vencer, a cada amanhecer Tudo morto, tudo morto, tudo morto, tudo morto, tudo morto